Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos da Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura do Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na Rei dos Coins. Fala galera, beleza? Guto de volta com mais um vídeo para vocês. Mas, é, vamos lá, notícia atualizada para vocês e não é das boas, tá? Mais um mês, cara, com jogos bem ruins, mano, na PSN Plus para esse mês de junho. Que desrespeito, né, Sony? E não, não só isso, como também a Sony tem que ser diferentona, né? Se uma coisa que a Sony está conseguindo ser exclusiva atualmente é meter no rabo dos gamers, dos fãs de Playstation. Preço dobrado em um jogo no Playstation, cara, na PSN. Dobrado do Xbox, mais caro que a Steam no PC. O Playstation tem que ser exclusivo, o preço tem que ser bem mais caro do mesmo jogo, né? Enfim, vocês vão entender tudo, vamos falar de tudo. A iluminação está meio estourada, tentei arrumar aqui, mas porque estou gravando cedo e vocês sabem como é que é o sol de cedo, né, cara? Enfim. É, antes de começar, galera, clica aqui embaixo no gostei para ajudar o canal. Se inscreve se você é novo e ativa todas as notificações, senão o YouTube não manda os novos para vocês. São vezes aqui todos os dias, beleza? Lembrando que meu site está aqui na descrição. Para quem procura jogos, está rolando a promo de junho. Aproveita se você está procurando algum jogo. Os jogos começam a partir de 20 contos, vocês apertando aqui em jogos aqui, ó. Muito jogo por 20 contos, cara. Tem de 35, 40, 45. Muito jogo bom, cara, ó. Tem Baioneta, Farquaz, ó, passando aqui, ó. É, tem Naruto, Persona, The Evil F.M., é, Crash, Mad Max, os Legos, Resident Evil, olha, Tomb Raider. Mano, muito em conta. 35, 40, 50, tem coisa pra caramba. Nas promos de junho, cara, vai ter muitos lançamentos também no melhor curso que você vai achar aí, cara. Tem o Stellar Blade, Prince of Persia, Spider-Man, FCA 24, Hogarth's Legacy, Call of Duty Modern Warfare 3. O Hogarth's Legacy está a 100 e cento e pouco. Mirage também é essa faixa. É, e descendo aqui, vai ter muito jogo por meio de 100, como God of War Ragnarok e Resident Evil 4 Remake. Galera, são 8 páginas com jogos pra vocês terem noção. Lembrando, cara, que tem Aguto Flix, mano, que é os planos que mais compensa. Destinado ao seguinte, planos de 3 até 12 meses. Por esses períodos, você escolhe a dedo que você quer pra jogar, num custo único apenas. Inclusive, o de 12 meses, que é um ano, é mais em conta que um game novo. Inclusive, ainda tem vaga, tá, no de 12 meses por 340. Tá limitado esse valor aqui, tá. O de 12 por 340 e o de 6 meses por 260. Games dos antigos até os atuais, lança game e entra também, então é show de bola. Está aqui na descrição, só avisando vocês, tá bom. Enfim, vamos lá por parte, né, cara. Olha só isso daqui, deixa eu arrumar a tela aqui pra gente comentar primeiro sobre essa paradinha chata, né. Que é a questão dos novos games no catálogo PSN Plus desse mês de junho, cara. Ei, complicado, né, cara. Os que a gente falou por último também não foi dos melhores. Cada mês que entra, um sai, outro entra, tá só a decadência mesmo. Às vezes salva um, dois games ali, né. E vale ressaltar que a Plus Extra e Deluxe, galera, ela é rotativa. Entra jogos, sai jogos. Então tá saindo mais bons e entrando mais ruins. É tipo isso que tá acontecendo. Tipo isso não, literalmente isso. Nesse mês de junho, a gente recebeu agora no último dia 11, né. Que pra mim foi a única coisa que foi boa na Plus Deluxe. Que é três jogos no catálogo de clássico do Play 2. Que era o Tomb Raider do Play 2 e o Sly. Esses dois pra mim salvou. Porque o que a galera espera de uma Plus Deluxe que é a mais top é o quê? Os clássicos, né. Isso é óbvio. Ainda tá bem fraco, ainda tá devagar, né. Quando saiu alguma coisa boa, foi agora. Dois games. Na verdade três, né. Teve o Star Wars ali. Três games bons do Play 2 na Deluxe. E o resto, cara, decadência. Basicamente. Um outro ali que você seleciona que é jogável, mais interessante, mais antigo. Mas, cara, tem tanto título antigo. Já que a Sony só dá jogo antigo, cara. Nesses catálogos Deluxe. Por que não dá uns antigos mais selecionados? Tem tanto jogo lançado, cara, na biblioteca do Play 4 e 5. Play 4 em si, né. Porque a gente tá no 5, mas o 5 fala do 4. Mas tem tanto jogo antigo que é bom. Que poderia colocar. Os caras não colocam, mano. Que Sony mais nojenta. Meu Deus, mano. Então agora, mais apelo. Mais uma atualização. E mais um vídeo que a gente vai falar. Porque aqui a gente não fala mais atualização, novidade, na Plus. Agora é assim. Mais um mês ruim. Porque, cara, enquanto não tiver melhora, a gente vai continuar reclamando. Se quanto mais a gente fica acomodado e mais fica calado, pior isso tem que ficar. Porque é o seguinte. Se vocês ficam aceitando de calado esses jogos, a Sony vai continuar dando essas procarias, cara. É simplesmente isso. Ah, Guto, mas você reclama muito. Cara, e vou continuar reclamando. Eu não passo pano. Se tiver que falar, eu falo bem. Se tiver que falar mal, eu falo mal. É simplesmente isso. Isso aqui é direto ao ponto. Não tem essa conversinha aqui, certo? E vamos lá. Olha aqui, ó. O melhorzinho entrando agora. Lembrando que esses jogos vão estar entrando... Deixa eu ver aqui o dia. Dia 18, né? Já na próxima terça, né? Basicamente. E é o seguinte, cara. Os jogos aí é o seguinte. Deixa eu só colocar aqui na tela. Que vai entrar. O principal é esse daqui. Na extra e deluxe, né? Que... Aqui tá premium, né? Mas no Brasil é a deluxe. O Monster Hunter Rise é o melhorzinho da lista. Não é um jogo ruim. Tá? Diretamente é o que salva. Futebol Manager, mais ou menos. Um futebol também que nem todo mundo dá uma certa atenção. Mas não é tão assim aquela coisa toda. E é os dois como destaque. Aí vai descendo aqui. Tem o... É... Crusader Kings 3. Mais ou menos também. Não resume esses jogos a um preço de 480 no Aplus Extra. E na deluxe 540, né? Não explica essas coisas que a Sony tá colocando. Como eu falei, já que ele dá a coisa antiga, que dê jogos melhores. Aí vem aqui esse Monster Energy, que é um jogo de motocross. É... Rally e tal. Essas paradas. É bacana. É o último que saiu. Mas esse jogo é um jogo que custa preço mais simbólico do mundo. É... Direto tem uns outros modelos desses estilos de jogos ali por 15 contos. Pra você comprar a qualquer hora aí no Playstation. Então muita gente nem vai dar atenção pra isso daqui por conta disso. Jogo de corrida, de moda, de carro. É quase tudo igual também. Muda ali que um é mais ralista, outro é mais arcade. É simplesmente isso. After Us é um jogo mais indie, que vai dividir uma par de gente também. Não é um jogo que vai atrair todo mundo. É... Ah, no 1800 também é o mesmo quesito. Vai atrair só um certo público também. Não a grande maioria. Poli Simulator também, mesma coisa. Aí o melhorzinho aqui já antigo foi a Core 4. Né? Que eu acho que tá o 3. Não sei se saiu ainda ou tá lá. É... Aí tem o Lego, né? Que agora eles estão colocando muitos Legos aí nos catálogos da Plus. Né? Que esse é o Lego... O Hobbit. É... Legos incríveis. Descendo mais, tem aqui alguns games pro VR, né? É um acessório que... Aqui, né? A gente é brasileiro. Então a gente tem que falar por nós. Pode contar nos dedos quem tem um PlayStation VR. Que é muita gente que não tem. Ainda mais que é o 2, que é o do Play 5, cara. É muito difícil alguém ter isso daí. É um acessório muito escasso, cara. Então a Sony deu uma enxurrada de jogo do VR. Que a gente pode ver, ó. VR, VR. Agora é tudo VR aqui, ó. Tá vendo? E isso daqui vai ter utilidade pra galera? Não vai. Por quê? Porque ninguém tem esse acessório, cara. Então aqui a gente só pega os que valem aqui, ó. Desses incríveis aqui. Lego incríveis pra cá. É jogo do Lego. É bacana. Mas é um a par de público. O Farquaad é bom também. Esse aqui não é mais ou menos. Esse aqui é muito bom. Só que é bem antigo, né? Aí tem esse aqui mais ou menos. Esse aqui bem mais ou menos. Indie. Esse daqui, como a gente falou, bacana. É o último que saiu. Mas é jogo que toda hora tá 15 conto. Esse aqui é um jogo também bem mais ou menos. Não vai atrair todo mundo. Esse aqui é um futebol já mais interessante. Que vai atrair um público também. E o Monster Hunter é o melhorzinho. E que não é de todos também. Mas é até bacana. Ou seja, atualização de junho. Que a gente pode pegar aqui. Você vai jogar. Talvez o Monster Hunter Rise. E o resto não vai dar nem moral. Resumindo é isso. E mais um mês nesse estilo aí, cara. Complicado, Daniel. Então a gente tem que continuar reclamando. Pra ver se a Sony melhora esse daí. Aí não ficando só nisso, né? A Sony, ela não sei o que acontece. Que ela quer ser exclusiva. Até nos seus preços, né, cara? A Steam vendendo um jogo que vai lançar agora. De um preço. O Xbox de outro preço. E a Sony, ela tem que ser adiferentona. Do pior jeito possível, né, cara? É no nosso bumbum. No nosso bumbum, né? Pra censurar a palavra aqui. No nosso bumbum mesmo, daquele jeito. O preço, né? O cara, às vezes, ele tem um interesse. Eu não falo por mim que eu não vou comprar esse daqui. Não tenho interesse no jogo. Mas, cara, tem gente que tem. Tem gente que vai querer comprar. Aí o cara tá no Playstation 4 ou no Playstation 5. Na verdade, no Playstation 5, né? Que é um jogo de Playstation 5. O cara tá no Playstation 5 e tá querendo jogar o novo Test Drive, né? E esse novo Test Drive tá aí em pré-order, não sei o que, pá. E olha o preço do bagulho, cara. Edição Gold. R$450,00 em uma edição Gold. R$450,00, cara. Num jogo que a cutscene, tá todo mundo falando que a cutscene parece um Play 2, um Play 3. A cutscene, os personagens, tudo papel. O gráfico é bom nos carros. Gente falando que eles tentaram colocar o jogo tão realista ao ponto que parece que você tá dirigindo um carro com o amortecedor todo quebrado. Que fica assim, ó. Que é deixar o negócio tão realista que sai até do controle. Test Drive é um jogo que era muito popular, inclusive. E que já tá numa baixa, assim, tremenda. Os caras tão em baixa, tremenda. É um jogo que já nem tá sendo falado mais. Pra vocês terem uma noção, tá em pré-order aqui. Muito difícil ter matéria falando sobre. Porque é um jogo que tá super já desconhecido atualmente. Ninguém tá dando moral pra isso. E os caras ainda... Esses japoneses, né? Que são a Sony. Ainda vê a necessidade de colocar o jogo num preço mais caro. O dobro de todas as outras plataformas concorrentes, cara. No Playstation, uma edição Gold a R$450,00, cara. R$450,00, cara. A gente fala por nós, brasileiro. Como é que um cara vai comprar um jogo de R$450,00 quanto? Ah, Guto, mas é a edição mais top. Beleza. A mais simples? Olha, tem... Não, tem várias versões. Isso aqui jogaram na nossa cara, que é um jogo live service fudido. O que quer dizer isso? Quer dizer que a edição mais básica, você vai ter um jogo mais cru possível. Ah, isso aqui é uma coisa a mais? Ah, é outra versão. Ah, mais isso? Mais outra versão. Mais isso aqui? Outra versão. São coisas mais bestas subindo R$100,00, R$100,00 e pouco. E é isso. É sobre isso. Olha aí, ó. Olha o tanto de diversão que esse jogo tem, meu amigo. Um jogo que tá num flop. Eles ainda mandam a preços absurdos e live service fudido. Cara, aqui, ó. Standard, R$300,00 quanto pra você ter um jogo capado ainda. Capado. Capado. 300 conto num jogo capado. Nós, como brasileiro, cara. Qual é a realidade de pagar 300 conto num jogo capado? Me explica. Não tem condições, mano. Não tem o mínimo de condições num negócio desse. Hoje, eu acho que assim, cara. Pro cara comprar um jogo desse, o cara tem que ter dinheiro sobrando pra pagar R$300,00 num jogo desse que tá já num flop e ainda na versão capada pro cara pagar R$300,00. E imagina essas outras versões até R$450,00. Não, olha aqui o que que vem, ó. Na versão mais top, vem um Ford GT, um carro a mais. Vem um pack não sei do que. Outros packs de... Acho que isso aqui deve ser cores pra alguns carros, alguma coisa. Sete dias de Air Unlock. Não sei mais. Olha aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis. Sete coisas a mais. E o preço sobe R$150,00 pra versão Standard. Puta que parou. E detalhe, esse Ford GT 2006 tá na Standard e que tá na Gold também. Mano, olha isso daqui. Aí você vai apagando ali a Silver, vai aumentando algumas coisinhas. A versão Silver, Sharps, Edit, não sei o que. Algumas coisinhas. Mano, que palhaçada. Não, olha o ponto. Engraçado que esse preço tá esse, né? E sabe quanto que o jogo tá no PC? Olha no PC quanto que o jogo tá. Olha aqui, ó. R$179,99. O mesmo jogo. O mesmo jogo que a Sony tá vendendo por R$300,00. A mesma coisa por R$300,00 na Steam. A mesma bosta de jogo tá por R$180,00. Cara, tem condições? O mesmo jogo. R$120,00 de diferença de preço. O PC a galera vai pagar R$180,00. No Playstation o cara vai pagar R$300,00. E no Xbox, que é um videogame, um console, tá mais caro um pouco. Mas ainda assim não tá R$300,00 na versão standard. Aqui tá R$222,00. Ou seja, tá mais barato também. Uma diferença aí de R$70,00 quase, mais ou menos. Por aí. Aí as outras versões também todas mudam bastante o valor. Ó, a mesma versão aqui na PS3 tá R$400,00 e... Quanto? R$450,00 no Xbox tá R$334,95. Olha a diferença de preço nos Xbox com o Playstation. Que é console. Olha aí, ó. Ó, os dois valores. O dobro do preço no Playstation. Não, e a Steam então nem se fala, né? No PC mais barato ainda. O mesmo caramba de jogo. O mesmo caralho de jogo. Sony, que respeito que você tem, hein, cara, com os brasileiros. É zero. A Sony até uns tempos atrás tinha falado porque que os jogos, muitas vezes, é mais caro no Playstation do que nas suas plataformas. Por causa de conversão. Eles fazem sempre a conversão em a respeito do dólar. Eles sempre fazem a conversão do momento. Cara, mais uma vez. Se a gente não reclamar. Se a gente não falar nada. Não espernear. Não começar a falar que tá um absurdo e começar a arrebentar a Sony. Da forma que for possível. Eu não falo só a questão desse jogo aqui. Porque eu não vou comprar isso. Eu sei que muitos de vocês também talvez não. Mas, cara, tem gente que vai. E outra. Isso daqui. Se ninguém fala nada e fica acomodado. Isso daqui só vai continuando do mesmo jeito. Aí lança outro jogo que você tem interesse. Vai vir nessa mesma coisa aqui, ó. Jogo live service com várias versões e preços absurdos. E o preço sempre mais alto no Playstation. Puta que pariu. Temos que reclamar sim. E continuar reclamando sim. Né? Enfim, cara. Não dá, mano. Tá difícil, né? É... E a Sony... Tá uma palhaçada, né, cara? Esses japoneses estão de palhaçada, cara. É... Parece que acha que o quê? Que quem tem Playstation é rico? Quem tem Playstation pode a mais? Mesmo se fosse também. Que é uma coisa que não existe. Não faz sentido, cara. Mano, a concorrência tá aí. A concorrência tá aí, Sony. Se tem uma coisa que você tá conseguindo agora em pleno 2024 é ter exclusividade de preço e colocar valores. Isso é uma coisa que você tá conseguindo esse ano. Porque conteúdo tá zero. Realmente. E é sobre, né, cara? Comenta aí a opinião de vocês e eu não vou falar mais nada até então aqui no assunto. Comenta e até o próximo. Falou. E aí Obrigado.